Crie um ambiente saudável para os seus estudos. Crie um ambiente saudável para os seus estudos. Presta atenção. Criar um ambiente. Não usar um ambiente. Não estar num ambiente. Criar um ambiente. Eu vou até usar isso que o Cleo Márcio falou. Eu estou morando em uma rua extremamente barulhenta. Então o que eu posso fazer para criar um ambiente para mim? O que eu posso fazer? E veja só. E aqui também um outro ponto importante. Às vezes a gente fala assim. O Cleo Márcio chega e fala assim. Não, porque para mim o ambiente perfeito é zero ruído. Eu entro na sala. Não escuto nem o barulho do alfinete caindo no chão. O Cleo Márcio tem que olhar. Eu não estou falando que ele está falando isso. Estou usando ele como exemplo. Ele tem que olhar e falar. Cara, qual que é o ambiente que eu consigo criar melhor para mim? O melhor ambiente que eu consigo criar para que eu fale. Tá, não está perfeito, mas eu consigo estudar. Ele vai criar. E aí o que ele vai começar a fazer? Puxa, eu posso mudar de casa? Aí olha a resolução de problema. Posso mudar de casa? Não posso. É a casa que eu tenho. O que eu posso fazer? Puxa, posso colocar um vidro blindado na minha janela? Ah, posso, porque eu tenho dinheiro. Então, beleza. Ah, não posso. Então, o que eu posso fazer? Pô, vou procurar no YouTube. O que eu posso fazer para colocar? Quer mais? Ah, mas agora ficou quente. Posso colocar um ventilador? Posso colocar um ar? Ah, não posso. Você está entendendo? Olha só. Cada ação vai levando a um ponto. Até que ele chega e começa a criar aquele ambiente dele. Entende? Ele está desenvolvendo o ambiente dele. Não dá para vocês pensarem que... Não dá para... Olha, eu vou falar para vocês aqui com muita sinceridade. E eu sei que algumas pessoas falam em estudo aqui. E isso me incomoda um pouco, porque eu não pensei em todo mundo. Tem muita gente aqui, pessoal, vocês que me acompanham, que tem uma boa condição de ambiente, de equipamento. Eu posso dizer que hoje eu tenho, depois de muito tempo. Mas eu sei o que é você não ter um ambiente legal. Um ambiente minimamente confortável. A minha sorte é que a minha mãe nunca me atrapalhou nesse aspecto, né? Mas eu sei o que é você não ter um ambiente... Um ambiente... Eu sei o que é você não ter isso. Começa a fazer o que você pode. Porque também, ficar se lamureando não resolve o seu problema. Entendeu? Não resolve o seu problema. Vou mais uma vez usar o exemplo do Cleomarcio. Não estou falando que ele está fazendo isso. Posso falar porque ele já acompanha, então ele já sabe como é que eu sou. Vou usar ele aqui de exemplo. Então, às vezes o Cleomarcio chega ali e fala assim... Ah, aqui só tem barulho e não dá para eu estudar. Entendeu? Digamos que ele não faça nada. Ele não está estudando. Ele deixou de estudar. Ah, aí toda vez que a gente fala... Pô, Cleomarcio, você não está estudando. Ah, lá em casa é só barulho e não dá para eu estudar. É injusto. Mas é injusto. Por que eu tenho que exigir mais esforço? Porque, cara, essa é a vida. Essa é a vida. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que procurar. Você vai ter que fazer os seus meios. Talvez você vai ter que estudar em uma biblioteca. Isso deixa você mais cansado. Mas é o que você consegue. Entende? É procurar saídas. Você tem que criar o seu ambiente. Porque se você ficar reclamando, a coisa não vai acontecer. Crie o melhor ambiente possível. E isso, quando eu falo, são questões externas e questões que você escolhe também. Porque não adianta você falar que você vai estudar. Você vai sentar. Mas o que acontece? Você deixa o seu celular do lado. Está o WhatsApp apitando ali. Ah, eu vou estudar. Mas eu deixo aqui meu videogame. Nintendo Switch está aqui do lado. Eu fico vendo ali. Ah, porque eu gosto de ver o que fica... Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Você não está. Você está criando armadilhas para si mesmo. Isso que você tem que observar. O que você pode fazer da sua parte para criar esse ambiente? Criar esse ambiente. Puxa, eu tenho uma mesa aqui que é no meio de todo mundo e fica uma barulheira. Pergunta para o pessoal da casa. Pessoal, vou tirar essa mesa daqui e levar lá para o quarto. Ah, aí vira aquela confusão. Mas você consegue. Entende? Pronto, cara. Você vai eliminando coisas e vai criando um ambiente do melhor possível para você. Para você. Qual a Priscila colocou aqui. Hoje eu estou confortável. mas eu já estudei em situações precárias. O conforto pode ser um inimigo também. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente começa a reclamar. Tipo, você tem uma cadeira melhor. Ah, é porque essa cadeira poderia ser melhor. Aí você inventa desculpa. Entendeu? Isso é verdade, sim. Então, olha que ponto positivo. Não é um ponto positivo. Não vou dizer assim. Mas é um ponto razoavelmente positivo. começar a pensar nesse aspecto de criar um ambiente. Então, pensando nisso, atividade prática. Qual que é o seu ambiente de estudo melhor que você pode ter? Eu quero que você escreva isso. Pode ser num post-it, numa folha. Qual é o melhor que você pode ter? Melhor que você pode ter. Não estou falando do perfeito. Não estou falando do perfeito. Estou falando melhor. Aí você vai colocar aqui. Putz, cara. O melhor que eu posso ter. Aí você escreve. Vou usar o exemplo do Cleomárcio. Ah, ter menos ruído. Pô, beleza. É o que está me incomodando agora. O que eu posso fazer? Putz, eu vou usar um fone com um redutor de ruído. Eu vou colocar alguma coisa. Eu vou testar uma outra. Eu vou testar outra coisa. Eu vou estudar em outro horário. Começa a criar ideias. E colocar em prática essas ideias. E verificar aquilo que funciona melhor. Quais são as atitudes. O que eu posso fazer para criar o meu ambiente o melhor possível. Olha o que eu posso fazer.